Olha, muito bem gente, amiga, muito bom dia, indo para mais um dia de trabalho, gravando um videozinho aqui que vai ser rápido, e o pessoal que acompanha aí meus videos, sabem que eu faço videos em geral, praticamente só sobre a Honda Pop 100, porque tem uma página na internet chamada Pop 100, aliás se você ainda não conhece, você tem uma moto dessa moto e gosta dessa moto ou pretende comprar, a nossa página Pop 100 traz lá muitas informações, motos tunadas, informações sobre mecânica, videos, tudo sobre a Pop 100, sobre a Honda Pop 100, e nesse video aqui, é mais um video para ser postado na página Pop 100, eu quero falar exclusivamente sobre óleo para o motor desta moto, e como eu digo sempre, os videos que eu gravo aqui, eu não me preocupo muito com a qualidade da imagem, né, o pessoal compra a camera de boa qualidade e tal, e eu acho o maior barato, mas os videos que eu faço aqui são videos exclusivamente para esta página, e são videos informativos, então a qualidade da imagem é o que menos importa, embora, estou já, já falei aqui em outro video, já comprei uma camera nova, só estou adaptando os suportes para que a gente possa fazer umas filmagens legais aí. E na verdade, porque que eu quero falar sobre óleo para a Honda Pop 100? Quando eu comprei esta moto, esta minha Honda Pop, ela é uma Honda Pop 2013, tirei zero quilômetro lá de casa, e quando eu comprei esta moto, eu me lembro que logo nos primeiros dias rodando com esta moto, eu notei que o óleo estava um pouquinho abaixo do nível que a vareta indica, e passei no município onde eu moro, tem lá uma oficina mecânica com uma loja de mototecas ao lado. Então passei lá para poder comprar um óleo para completar o nível, né. Era um final de semana, eu queria rodar com a moto, não ia voltar na de casa, a de casa também estava fechada. Então eu queria completar, e queria completar com o mesmo óleo. E o óleo desta moto, recomendado pelo fabricante, pela Honda, é o óleo semisintético 1030. E quando fui procurar o óleo lá, eles não tinham no momento, o óleo 1030. E eu me lembro que lá tem um mecânico, não vou citar nome não, porque o camarada até é um mecânico conceituado. E ele virou para mim e falou que eu não deveria manter esse óleo semisintético na Honda Pop, nesta Pop, porque eu perderia o motor cedo ou cedo. O motor teria um desgaste grande e que isso aí era uma história da Honda, que a Honda inventou o óleo próprio, que a Ipiranga estava fabricando um óleo para a Honda, mas que esse óleo é um óleo muito fino e que o motor bateria mais cedo do que deveria. Enfim, ele disse também, inclusive, que alguém teria comprado uma Honda Fan e o motor teria batido com poucos mil quilômetros por causa de usar esse óleo. O importante é o seguinte, esse mecânico, meu amigo. Ele é um mecânico conceituado, ele está há muitos anos na profissão. Então, não é uma pessoa que você possa desprezar uma opinião. Ele já é mecânico há muito mais de 20 anos, mecânico de moto. Só eu conheço ele no mesmo lugar, no mesmo estabelecimento há 15 anos. Ele está lá há mais tempo, não sei há quanto tempo, mas eu o conheço ali há 15 anos. Então, normalmente, um cara desse é um cara que merece um certo respeito, né? Porque eu conheço os mecânicos picareta por aí e os mecânicos picareta não ficam no mesmo lugar há muito tempo, não. Porque ele arruma um problema aqui, ele muda a oficina para ali, ele arruma um problema lá, muda a oficina para não sei aonde. Conheço um monte de porcaria dessas aí, sabe? Mas esse não, é um cara conceituado. Então, eu ouvi o conselho dele, mas o que que eu fiz? Eu consegui o óleo 10-30 semisintético, completei como de normal e fui tocando o bonde para frente. Enquanto a porta estava na garantia, eu fiz a revisão de mil, fiz a revisão de quatro mil, a revisão de oito mil e tudo isso. A ronda colocando óleo que ela aconselha. Tudo bem com a moto. Depois que acabou a garantia, a garantia de um ano, eu peguei e resolvi. Tinha que trocar o óleo, né? Então eu resolvi fazer um teste, ouvindo aquilo que ele teria dito. E peguei, na hora da troca do óleo, comprei o óleo mineral, o óleo Mobil, 10-50, 10-50 não, 20-50. Quem o mecânico tinha dito pra mim o seguinte, ele falou, Ô, Paulo, a Honda Pop, desde 2007, sempre rodou com óleo Mobil, 10-50, que é o óleo que a Honda aconselhava. E é verdade, é o óleo que a Honda sempre aconselhou pras suas motos. Até lançar o próprio óleo, que dizem que é fabricado pela Ipiranga, o Honda semisintético. E ele falou, e o motor é o mesmo, a moto é a mesma, então como é que de repente o óleo não serve mais? Se você olhar por esse lado, você dá até uma certa razão. Se o motor é o mesmo, a moto é a mesma, porque que o óleo que antes era o aconselhado durante anos, agora não serve mais, só serve um semisintético mais fino. Resultado. Rapaz, que que tem de gente pra fazer merda no trânsito? Resultado. Eu peguei, comprei então o Mobil e coloquei na moto. Pra ver, né, ouvir um mecânico experiente. Não, amigo, não sou mecânico, embora eu faço muita coisa na moto, grande parte, setenta por cento da mecânica da moto é o mesmo que faço. Uma parte ou outra que eu não domino muito eu levo pro mecânico. Então, eu não sou um especialista, não sei dizer porquê, mas posso falar pela experiência. Ah, o motor é o mesmo, o motor não é o mesmo de 2007 pra cá? Não sei. Só o que eu posso dizer é o seguinte, eu botei o óleo, o Mobil vinte e cinquenta nessa moto, acabou com a moto. Acabou no seguinte sentido, vou explicar. A moto, a minha moto desde o zero, ela sempre alcançou, eu nunca mexi no motor, nunca fiz nada nessa moto, tá? Essa moto nunca me deu manutenção de nada. E ela já tá com um ano, com oito mil quilômetros a rodar. Vai completar oito mil agora. A moto sempre deu cem quilômetros em rodovias, mas eu não ando aí. Eu ando a oitenta, noventa, noventa é minha média de velocidade, tanto com essa moto, com uma foto, como com outra, mais potente que eu tenho. Então, a moto sempre deu cem quilômetros. Porque eu ando a oitenta, noventa, tem um carro na frente, você quer dar uma ultrapassada, dá aquela esticadinha pra sempre. Quando eu botei o óleo Mobil, no mesmo dia, eu fui sair com a moto. Cara, a moto não dava, a moto não passava de sessenta a mais. O motor ficou preso, pesado. A moto começou a morrer. Eu tive que dar um toque no carburador. Mesmo assim, ela continuou morrendo na lenta de vez em quando. O motor não passava de sessenta de jeito nenhum. Esboelando ele, ele chegava a uns sessenta e poucos quilômetros, isso em rodovia, estrada livre. Eu falei, não é possível, cara. Se o motor é o mesmo, e o óleo é o mesmo que a Honda sempre usou, como é que pode? Eu insisti, estou sendo sincero a você, eu insisti por uma semana. Porque naquela semana eu ia andar em voos da cidade, ia também andar em estrada. Durante toda a semana, a moto ficou horrorosa. E eu fiquei, será que a moto está com algum problema? Será que a moto, de repente, não tem nada a ver com o óleo? Poxa, não é possível. Foi coincidência, a moto deu algum problema. Foi levar na concessionária, mandar os mecânicos dar uma olhada. Mas naquele final de semana, porque durante a semana eu não tive tempo, muito trabalho, naquele final de semana, então, eu resolvi. Resolvi fazer o teste. Passei na concessionária da Honda, comprei o óleo 1030, a própria Honda, o recomendado para essa moto. Cheguei em casa, motor bem quente, deixei a reagem, vaziei, porque não se deve misturar óleo mineral com óleo semisintético. Esvaziei por completo, deixei esgotar tudo bem quente para não sobrar nada. E coloquei o óleo 1030 da Honda, o semisintético. coloquei e peguei na mesma hora, eu tinha que pegar a minha mulher no trabalho e peguei e saí com a moto. Meu amigo, instantaneamente e magicamente, a moto voltou a ser o que ela era, zero quilômetro. Ela voltou a dar os cem quilômetros com toda a facilidade, acabou o problema de lenta, acabou tudo. A moto ficou zerada de novo. Então, parceiro, para você que tem uma Honda Pop 100, eu não sei as 2007, 2008, 2009, 2010, não sei. Mas essa linha 2013, o motor é exatamente o mesmo? Não sei, não sei. Eu sei que com o óleo mineral 2050, a moto fica um lixo e com o óleo semisintético 1030, a moto fica show de bola. Resultado. Nunca mais eu faço esse tipo de experiência, tá? Minha moto agora vai rodar só com o óleo que a Honda recomenda, que é o 1030 semisintético, com o qual ela roda muito bem. Então, fica aí, olha. Já estamos chegando aqui. Estacionar a moto aqui no... Pra gente trabalhar. Fica aí o conselho, tá? Pros amigos. Você que tem uma Honda Pop 100, use o óleo que a concessionária recomenda que você use. não vai em papo de mecânico, não vai em papo de outras pessoas. Por quê, meu amigo? Simplesmente porque o mecânico é conceituado, é, ele falou bobagem ou não falou bobagem? Amigo, mas com a minha experiência, a que eu tive com essa moto, não vale a pena você usar o óleo que não é recomendado pela sua, pela montadora da sua moto. Usa ele e você vai ter a moto por muito mais tempo. Valeu, gente. Um abração. Mais um videozinho aí pra... Página Pop 100. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Se quiser também se inscrever no canal, dar um toquezinho aí, deixar o comentário. Eu agradeço a todos. Desculpa aí a qualidade da imagem que não é boa, mas o conceito, né, passado aqui nesse vídeo é que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.